Olá minha gente, começamos a partir de agora mais um Rancho da Ana Carla Jacobi e hoje nós estamos simplesmente em um paraíso que fica no estado de Goiás, mais precisamente aqui na capital Goiânia. Estou falando da Vila Cavalcari e estou ao lado do mestre em equitação, ecoterapia, fisioterapeuta e estou falando aqui com Fábio Rios. Tudo bem Fábio? Tudo jóia Ana, te agradeço desde já pelo convite do programa que é bem, já assisto, sou teu fã já há muito tempo e tive esse privilégio de ser convidado a participar e mostrar esse mundo da equitação, de uma paixão junto com a minha formação. Então hoje em dia a gente tem essa... eu consegui isso e sou muito grato e satisfeito pelo que eu faço. E a Ana fez esse convite e de pronto aceitei, não pensei duas vezes, para mostrar o nosso trabalho e os benefícios que um cavalo traz para uma saúde humana. Ainda mais nos tempos de hoje, né Ana, que a pandemia deu esse atraso na socialização de crianças, de pessoas, então o cavalo pode ser esse remédio nos dias de hoje para nós ir vencendo no dia a dia essa pandemia que atrapalhou bastante. É isso aí. E vocês já perceberam que hoje o nosso programa está fantástico, porque a gente vai falar de equitação com uma pessoa que realmente vai assim nos deixar um pouco à par. Talvez a gente ache que equitação, montar é uma simples coisa, mas tem todo um contexto, né Fábio? Então a gente vai aprender um pouquinho com o grande mestre. E antes da gente dar sequência aqui no nosso programa, a gente já pede vocês para se inscreverem aí no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos com quem vocês acham que vão gostar. Já segue aí nas redes sociais, Fábio Rios, também Vila Cavalcari, para que vocês possam estar a par aí desse paraíso aqui em Goiânia, minha gente. Fábio, para a gente começar, vamos começar do começo, como que vem essa paixão por esse trabalho? Como que você se tornou esse profissional? Isso vem de família? Como que surge isso na sua vida? Ana, então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Estou em Goiânia já há 15 anos e sempre tive esse contato. Cidade do interior, no Rio Grande do Sul, lá a gente tinha uma turma de amigos, então a gente participava de rodeio, né? O laço cumprido, a gente sempre estava no meio dos rodeios. E quando eu fui servir no exército, eu via o pessoal mexendo com o cavalo e aquele fazendo equitação. Eu digo, o que o cavalo pode, o que o cavalo tem de mágico? O que ele vai fazer para o bem-estar de uma pessoa? E fiquei com aquilo na cabeça. Aí vim para a Goiânia, fiz a minha formação em fisioterapia e com aquilo na cabeça. Primeira coisa, eu vou buscar saber o que é equitação, vou buscar saber o que é uma ecoterapia. E a fisioterapia tem dentro desse leque essa nossa ferramenta que a gente utiliza o cavalo como um agente promotor de ganhos. Então hoje o cavalo, ele interage. Para quem sabe, o cavalo hoje dá amigos para a vida eterna, é umas amizades sinceras. Então, tudo graças ao cavalo a gente consegue isso. E eu vim para a Goiânia, consegui fazer a formação, fiz os cursos de especializações, né? Eu sou equitador, sou ecoterapeuta também. E busquei essa especialização em Brasília, na Andi Brasil, que é uma escola onde fazem, é pioneira da equitação, né? Da equitação e da ecoterapia. Então eu fiz essa formação e sempre estou nesse trabalho. Aí o pessoal muito procura para saber, né? A nossa equitação no curso a gente consegue fazer pelo modelo clássico, né? Então eu não digo, eu sempre falo para os pais, eu não digo que é errado ou que tem que ser da minha forma. Não é receita de boa. Mas a nossa formação é a postura que a gente cobra bastante, é o segurar das rédeas, uma em cada mão. Então é um pouco diferenciado da equitação rural. Eu aprendi, eu fui aprender, como eu te falei, depois da formação, que eu fui saber o que era uma equitação clássica. Entendeu? Eu saí da equitação rural, que eu não discordo jamais. Então é uma modalidade, uma postura que muda o teu eixo de equilíbrio em cima do animal. Tu ajuda o animal a fazer certos exercícios. Numa prova de três tambores, tu senta direitinho, de uma forma correta. E até atender a comandos através do nosso corpo, né, Fábio? Exatamente. Eles ensinam a gente. Então eles são professores. Então a confiança ele sente quando a gente está com medo ou quando está nervoso, está ansioso. Tudo é transmitido através do cavalo. Então ele sente isso. Tem essa sensibilização dele para o cavaleiro, né? Então desde o cavalo já conhece. Então ao fundo tem esse cavalo preto que ele é bem hiperativo. Então é um cavalo nervoso. Mas ele sabe que a praticante é iniciante. Ele sabe que ela está com uma calma. Então ele se comporta de uma forma diferente. Então o animal traz esse benefício para a equitação. Nicole, faz tempo que você começou a montar? Você já com essa postura maravilhosa, toda chique? Ela está um pouco tímida com a titia. Deixa a titia inteira. Olha, já ganhei um sorriso já. Nicole, você gosta de andar nesse cavalo? Sim. O que você se sente quando a sua mãe fala assim, ah, vamos lá para a vila cavalcar e você fica feliz, você gosta? O que você acha de vir para cá? Bom, galopar. Galopar? Sério? E você não fica com medo do cavalo? Não. Que linda. E você consegue dar uma galopadinha para a gente ver? Sim. Não acredito. Sério? E se a tia te pedir para você dar uma galopadinha, você vai fazer para me ver? Sim. Vai? Ah, então eu vou pedir. Então dá uma galopadinha para a gente ver. Pode, professora? Tudo ok, Fábio? Pode ser? Isabela, que é a mãe da Nicole, que faz aulas aqui com o nosso mestre Fábio, está aqui na Vila Cavalcari desde quando, gata? Faz um mês. Começando, então? Começando apenas. E o que que te trouxe a começar a fazer essas aulas? Bem, eu comecei com a Nicole, trazendo a Nicole, que ela é apaixonada em cavalos, mas eu... Unicórnio? Você também é apaixonada em incórnio, mas em cavalo também, né? Ela já gritou ali, unicórnio, mas tem aí as suas semelhanças, né? Unicórnio e cavalo, né? É, mas eu também sempre fui apaixonada em cavalos, desde pequena, mas nunca tive, assim, tive pouco contato. Até contei para a Maíra e para o Fábio que o meu contato foi aos seis anos, um pouco mais velha que a Nicole, e só. Então, aí quando eu a trouxe, vi, o Fábio me oportunizou de montar uma vez e eu tive esse contato novamente, então eu me interessei. Reacendeu tudo! E assim, é uma terapia, nossa, é uma coisa maravilhosa esse contato. O que que a gente pode observar? Quais são as dicas para um iniciante? Aqui nesse seu trabalho como equitador? Ana, o que que acontece? Primeiramente, a gente, eu sempre estamos conversando com a equipe aqui, de nunca a gente forçar a criança, o adulto, enfim. Porque o cavalo é um animal grande, não é do costume de todo mundo ter o animal. Então, primeiramente, é a aproximação, perder esse medo, né? A pessoa não pode chegar com medo ou sair com medo. Então, ela tem que ganhar confiança para a gente ter um resultado. Então, o que que a gente preza bastante? É o equilíbrio, é a postura da criança, que eu costumo dizer, a gente sempre brinca que é a postura da princesa, do príncipe, porque tem que estar com uma postura ereta, tem que ser um cavaleiro elegante, a gente tem que montar de forma leve no animal, né? Posição dos pés corretas, não jogar o estribo todo para dentro do pé, não fazer uma abertura no pé. Então, tudo isso a gente vai corrigindo. E a criança vai pegando isso muito rápido, o adulto, enfim, quem vai com a equitação vai pegando isso. Então, a cobrança, eu acho muito importante essa questão postural para um cavaleiro ser um cavaleiro elegante, ser um cavaleiro que faça diferença perante, assim, as outras atividades, em termos de melhor desempenho para o animal, entendeu? Então, o segurado de rédeas, a gente pega uma em cada mão, sempre com a rédea alinhada e justa para o cavaleiro ter o controle, o domínio do animal, a posição de quadril sempre está. Então, essa menininha faz dois meses, três meses que está conosco, né? Então, ela já, vocês podem observar, ela já tem um alinhamento de uma Amazonas elegante, né? Elegante, aham. Então, a confiança começa desde isso, né? Então, eu cobro muito essa questão postural para depois ter mais uma facilidade dos exercícios, de umas atividades que a gente pode estar exigindo mais deles. A gente vai galgando e subindo cada degrauzinho. Então, a gente já não coloca um aluno primeiramente. Então, ele vai aprender um trote elevado, do passo para o trote, do trote para o galope. E a gente, dentro dessa equitação, no dia das aulas, ao decorrer das aulas, a gente vai inserindo uns três tambores, um ajuste de rédeas para ter uma habilidade maior de rédeas e alguns saltinhos, né? Que o aluno gosta de emoção. Não é só ficar dentro do picadeiro aqui para a gente ficar só rodando com emoção ou sem emoção, né? Então, eles gostam da emoção. Então, a gente tem que fazer parte disso para o aluno se sentir mais motivado e querer voltar para a gente, né? É necessário um friozinho na barriga. Com certeza, né? Quem não gosta de uma emoção... Faz parte. Faz parte. Deve sempre, né? Não ficar na mesmice para não se tornar aquilo uma atividade monótona. Tem que ter emoção, né, Ana? Sempre. Com certeza. Fábio, satisfação em visitá-lo aqui na Vila Cavalcari, conhecer um pouco mais do seu trabalho sobre equitação e deixe os seus contatos para as pessoas que estão nos assistindo aí pelo Brasil afora, né? Quem está aqui em Goiânia ou nas proximidades ou de repente vai passar por Goiânia, vai ficar de férias um mês aqui, de repente pode procurar você para fazer suas aulas. Por gentileza, deixe seus contatos aí. Então, Ana, aqui a gente está de porteiras abertas sempre, né? Para vocês, para todos que quiserem conhecer o nosso trabalho, conhecer, entrar para esse mundo do cavalo, conhecer o mundo do cavalo. Muitas vezes falta oportunidade. E a gente está aqui é para isso, então venha conhecer. O WhatsApp meu é o 999590080. Pode ligar a hora que quiser também, marcar a aula aqui fora, a gente está à disposição aqui. É isso aí, falou e disse o mestre. Então, mais uma vez, muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.